Mais chocante ainda é esta nota aqui da Luciana Genham, veja só. Palestina livre. Gaza é a maior prisão a céu aberto do mundo. Há 17 anos que ninguém pode entrar ou sair devido ao bloqueio imposto por Israel. Um povo que vive há décadas sob o regime militar e colonial de ocupação tem o direito de resistir e de se levantar contra a opressão. A resistência palestina vive e é legal perante o direito internacional. Ilegal é o apartheid, o colonialismo e a limpeza étnica promovidos pelo regime israelense que conta com o governo mais reacionário de sua história. Tratar a resistência palestina como terrorismo seria equivalente a tratar da mesma forma o levante dos judeus contra os nazistas em Varsóvia em 1943. Veja só, é a Luciana Genham querendo fazer uma comparação entre a resistência dos judeus contra o nazismo com um ataque terrorista do Hamas. Primeiro, isso demonstra a ignorância dela, né? Ela não sabe que palestino não se confunde com um grupo terrorista, que Hamas não se confunde com população de Gaza, né? O Hamas é um grupo terrorista que impõe uma ditadura sobre Gaza, que impõe um regime de terror sobre Gaza. Não é, não representa os palestinos de nenhuma maneira. E é nojento ver o uso político de Luciana Genham do atentado terrorista pra atacar as vítimas, pra atacar os judeus. Ou seja, o povo judeu recebe um ataque terrorista, centenas morrem, né? Aliás, já tá batendo aí mais na casa do milhar. Além disso, você tem mulheres e crianças sendo sequestrados, brutalmente agredidos por parte do Hamas. E ela quer igualar os judeus aos nazistas. Veja só o nível que chega, né? A burrice, a canalice e o extremismo dessa gente. Ela fala aí sobre um povo que há décadas vive sobre um regime militar, que a resistência palestina é legal perante o direito internacional, que o ilegal é o apartheid, e a limpeza étnica promovidos pelo regime israelense. Ou seja, sugerindo que Israel promove limpeza étnica, sugerindo que Israel quer acabar com árabes, quer acabar com muçulmanos, e ainda fala em colonialismo. Veja só que ignorância. Quando houve guerra e invasão contra Israel, Israel reagiu e ocupou durante o período a faixa de Gaza. Ocupou durante o período a faixa de Gaza por quê? Tem várias razões. Primeiro porque a faixa de Gaza é um local estratégico em que você consegue, com 100 dólares, lançar um míssel, uma bomba contra Israel. Israel, como vocês sabem, possui o chamado Iron Dome, o Domo de Ferro, que é justamente um sistema anti-míssel, um sistema para proteger Israel de ataques de mísseis. Qual que é o problema? E eu estou falando esses números com base no último artigo que eu li sobre o tema. Para interceptar um míssel jogado contra Israel, o Domo de Ferro gasta ali 5 mil dólares para cada míssil. Se na faixa de Gaza você consegue lançar um míssil a 100 dólares, é economicamente inviável defender-se de Gaza, sem ocupar Gaza, se houver ataques terroristas em massa contra Israel. E é por isso que Israel, durante o período, ocupou Gaza. Além disso, vários túneis subterrâneos são a todo momento construídos ali, feitos pelo Hamas, para invadir Israel e cometer atentados terroristas em Israel por meio desses túneis que acabam, muitas vezes, dentro de casas de israelenses inocentes. Outra função da ocupação de Israel foi justamente limpar esses túneis subterrâneos para que eles parassem de ser utilizados para sequestro, para ataques terroristas contra Israel. E, de tempos em tempos, dois em dois anos, há incursões de Israel em Gaza para destruir esses túneis subterrâneos para que não haja esse tipo de invasão. Acontece o seguinte, como um sinal de boa fé, de boa vontade, Israel, unilateralmente, ou seja, sem negociar nada com ninguém, sem exigir nada de ninguém, sem exigir nenhuma contrapartida, falou, vou sair, vou desocupar Gaza. Então, os israelenses saem de Gaza. E Gaza é tomada pelo grupo terrorista Hamas. Então, esse colonialismo só existe na cabeça da Luciana Genro, que é uma inimputável. Porque, como é que eu sou colonialista e eu abro mão de um território unilateralmente e eu só ocupo esse território porque declararam guerra contra mim e se eu não ocupasse aquele território, meu país seria destruído? Que colonialismo é esse? E que limpeza étnica é essa que Israel promove contra árabes, contra muçulmanos? Bom, eu tive em Israel há mais ou menos um mês e encontrei um ministro da Suprema Corte árabe. Mas que país que quer fazer uma limpeza étnica contra árabes que deixa um ministro da Suprema Corte ser árabe? que permite a existência de partidos árabes, que inclusive são fundamentais na formação da coalizão para o governo. Então, você tem partido político, diversas mesquitas, eu mesmo visitei e conversei com muçulmanos que buscam refúgio em Israel quando... Porque, vamos lá, existem várias linhas ali que você pode seguir, várias linhas diferentes em relação à interpretação que você tem da religiosidade muçulmana. E há linhas que são perseguidas em determinados países, inclusive você pode ser morto por seguir determinada corrente. Então, tem muitos muçulmanos que moram em Israel porque se eles estivessem nos seus países de origem, eles seriam mortos por outros muçulmanos que discordam deles. Então, que país que promove limpeza étnica que tem este nível de tolerância? Que regime autoritário é esse em que mesmo quem defende a destruição do Estado de Israel, muitas vezes, tem representação no seu parlamento, muitas vezes tem espaço na imprensa local, quem escreve livros contra Israel entra e sai do país quando bem entender, quem dá palestras, né, esquerdistas que discursam pela destruição do Estado de Israel, vão em missão oficial para Israel, ficam lá, na maior tranquilidade, sem problema nenhum. Que regime autoritário que permite isso? Não existe. Aliás, Israel deveria ser uma referência para as esquerdas de democracia, de diversidade, a maior parada gay do mundo, ao mesmo tempo em que você possui diversas etnias e diversos povos, como por exemplo no Santo Sepulcro, você tem ali naquela região a administração compartilhada com cristãos, com muçulmanos, gregos, armênios, diferentes religiões e diferentes etnias e origens, enfim, é um completo e total absurdo. O que você está fazendo aí? Estou dando uma olhada aqui no WhatsApp, nas nossas comunidades, Porto Alegre está bastante ativo, o pessoal está quebrando o pau, sempre o pessoal quebra o pau na comunidade de debates, o pessoal do time de tecnologia está aí ajudando a gente a desenvolver aplicativos, tem voluntários de memes também, tem 354 mensagens sem ler, eu fico até com medo. Tem a resenha da pipoca para o pessoal que fica aí curtindo filmes aí, resenhando sobre o filme que assistiu. Entra aí nos nossos grupos de WhatsApp, que estão muito legais, estou interagindo aí o máximo que eu posso, espero que ninguém mande nenhuma mensagem decorosa enquanto eu estou mostrando aqui as telas dos grupos, é muita coisa, então você que quiser entrar nos nossos grupos de WhatsApp, é só você entrar no site e escolher lá de onde você é que você já vai participar.